Força Se eles são o Exu, a sonha é Manjá Matam bichos, eu tomo pães de mar Cor fechando, ninguém vai me pegar Lá no ar, lá no bem, lá no bem Tu vem a manhã, chama a quente, eu sou mais suja Tocando bem, Arthur no meu rock Cheirando caravá, doando que Nossa, esse ano vai ser, no amor se invazer Vem, 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 vem Se invazer Tu vem, tu vem, tu vem Se invazer Vem, 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 vem Se invazer Tu vem, tu vem, tu vem O que te paga nem os homens que me guardam Além de Deus tomar no gol, da mitologia Negra pra ser, eu não Com você A desposta da esquina do futuro Conferendo as garipadas todo dia E eu vou chegar, pedir e agradecer A vitória de um homem às vezes foi No gesto forte que sou ele Sou ele, pode ver, eu sou gay Sou teu avaliador E todo dia Vou encarar com fé Oh Deus E na minha batalha Espero estar bem longe Quando tudo isso passar Espero estar bem longe Quando o cabelo passar Eu sou guerreiro